Arena Pantanal, apita o árbitro, tá valendo bom futebol pra você, ligado na tela da Centro-América e do ge.globo.mt Vem Riquelme pra cobrança Voltou, bola na área, levantada, chegou com perigo, no rebote de primeira, defesaça do Jefferson O Cuiabá, Cleisson, tá com ela, tabelou, passou, Cleisson com categoria, bola na área, vai sair o gol, pra fora Lúcio Jimenez, tá pedindo a bola na área, ele faz o cruzamento, inverte o jogo, dominou, Cleisson tentou de primeira, mas a bola foi embora Já autorizada, essa bola foi levantada na área de cabeça, defendeu Jefferson Bola lançada lá pelo lado direito, vem cruzamento, desfio do zagueirão Diego Roça pra linha de fundo, escanteio Ele domina, olha a linda jogada do Max, vai tentar pelo meio, bateu, defendeu Jefferson Mais uma grande defesa do goleiro nesta batida do Max Max já autorizado pra cobrança Fechadinho, cruzamento, desviado na rede Gol Do Cuiabá Você vê novamente a cobrança de escanteio Lúcio Jimenez, Lúcio Jimenez Põe na conta aí, Lúcio Jimenez, que o gol é seu O argentino foi pra rede, abre o placar na Arena Pantanal Um pro Cuiabá, zero, Nova Mutum, Gabriel Gol com a camisa uri verde, agora sai aos 38 minutos do primeiro tempo Uma bela cobrança de escanteio, né, mas destacar esse movimento aí do... vai lá Flávio Olha a bola saindo errada, Clayson, vai marcar o segundo, defendeu Jefferson Já autorizado, ó, de novo escanteio Um pouquinho mais aberto agora De cabeça o desvio, insiste, bateu Pra fora essa bola Pelo meio, apareceu Dominou o Max, enfiada de bola Vai sair o segundo gol Gol pra fora, desviada essa bola Técnica mesmo do Mário Roberto É, e o Jefferson foi bem Olha o Riquelme, chega o Cuiabá, bola cruzada Vai sair o gol pra fora É verdade, mostramos uma reportagem do Lucas hoje No Globo Esporte Olha o gol aí, ó Olha o gol do Lusa É, igual do Fabrício Lusa, você tá revendo aí E o gol do Matheus, o gol da virada, ó Ó, ó, com categoria, hein Pegou bem na bola O Jamil Freitas tá ligado no Mato Grossense No Morada do Ouro aqui em Cuiabá Bola levantada na área de cabeça Na rede Gol Do Cuiabá Na cobrança de falta, ele, o zagueirão Alisson Põe na conta E Alisson, que o gol é seu O gol de empate do Cuiabá na Arena Pantanal Alisson foi pra rede Tudo igual Cuiabá 2, Nova Mutum 2 Oliveira prendeu a bola Saiu e agora Já tem amarelo, hein Ó, Max Max, já Já tem amarelo, hein Na minha anotação aqui Vai ser expulso O camisa 10 do Cuiabá O Max, leva amarelo por essa falta E recebe o vermelho Expulso o Max do Cuiabá, Gabriel Barros O jogo ajudou, mas o Eleniel muito bem na partida E nas principais decisões ali Ele tava em cima do lance E na minha opinião acertou A pita e o Eleniel Benedito da Silva É fim de jogo na Arena Pantanal